Fala, amigo soldador! Hoje eu vou apresentar pra você a nossa Tigon 225P. Mas antes, deixa eu apresentar uma pessoa que tá aqui. Fala, Gabriel! Fala, Billy, beleza? Tudo bem, e você? Bom. Pra você que não conhece o Gabriel do canal Vida de Soldador, esses tempos atrás a gente gravou um vídeo da nossa Lutig 280CDC. E hoje ele vai me ajudar aqui, vai me auxiliar pra gente apresentar a nossa Tigon 225P. A nossa Tigon 225P é um equipamento de saída de corrente contínua, onde a gente vai conseguir soldar materiais, que é o caso do aço carbono, até mesmo o aço inoxidável. E por ter abertura de ar com alta frequência, a gente consegue soldar chapas bem finas, a partir de 0,64 milímetros. E esse equipamento também, diferente da nossa Tigon 220, agora ela consta com o modo pulsado, tá? Então a gente vai fazer esses testes aqui, e o Gabriel vai falar pra gente o que você trouxe aqui, Gabriel, pra gente soldar. Bom, vamos lá, hoje eu trouxe uma peça inox pra gente fazer a soldagem, e a gente vai preparar essa peça e realizar uns cordãozinhos nela. O que é isso aí, Gabriel? É um escapamento? Então, na verdade, isso aqui é um retalho que eu consegui, de uma empresa que fabrica escapamentos, e a gente vai fazer a soldagem nela agora. Dá pra ver que tem aproximadamente ali um milímetro, um milímetro e um pouquinho. É, a parede é de um milímetro, um milímetro e meio, mais ou menos. Show de bola. Então vamos continuar esse vídeo, a gente vai apresentar os recursos da nossa Tigon 225P, e mais pra frente a gente vai soldar esses tubos aqui. Gabriel, vamos verificar agora os itens que acompanham o nosso equipamento. Então, primeiro, a nossa fonte, a Tigon 225P. Aqui na frente do painel, um QR Code. Nesse QR Code, contém o manual de instrução do equipamento, como realizar o registro de garantia estendida do produto, e também esse vídeo que você está assistindo. Nós temos uma mangueira 516, essa mangueira aqui pra auxiliar ali na conexão do meu regulador de pressão até a minha fonte. Nós temos aqui um guia rápido de instalação, da nossa Tigon 225P. Um guia rápido pra você entender ali, pra energizar o equipamento, e também pra regular algumas questões ali do nosso painel. Nós temos aqui também uma garra de aterramento, uma garra de aterramento aqui de seção de 25 milímetros, e engates de 13 milímetros. Uma tocha Tig da Boxer 26G, tá? Uma tocha excelente aqui. E aqui também nós temos a conexão, engate de 13 milímetros, polos aqui de 12 vias, e também a conexão do nosso gás. E o Gabriel vai mostrar aqui agora também os itens que acompanham presente a tocha. Pode mostrar aí, Gabriel. Bom, os consumíveis que a gente tem aqui é uma pinça 2.4, um bocal de cerâmica normalzinho 6, que é o mais utilizado, um difusor 2.4 também, que é a numeração da pinça, e aqui a nossa capa longa. Pessoal, esse aqui é um equipamento muito fácil de instalar. É um equipamento 220 monofásico. Acompanhe uma tomada de 20 amperes, para a ligação ali desse equipamento. Lembre-se, não utilizem adaptadores de tomada. Mas caso você queira utilizar uma extensão, o recomendado é até 8 metros da ligação aqui da sua tomada, do seu plug até a sua tomada mais próxima, e também 30 metros do seu plug até o seu padrão. Beleza? Essas são as recomendações. Nós temos aqui um botão liga e desliga, tá? Embaixo do equipamento, nós vamos ter aqui a tabela de parâmetros técnicos, onde diz todas as questões sobre o ciclo de trabalho, sobre a alimentação do nosso equipamento, tá? E também, para o processo TIG, a gente vai utilizar um gás. Que gás que a gente vai utilizar, Gabriel? Então, nesse processo de soldagem, a gente vai utilizar o gás argônio. Entre 7 a 15 de vazão do gás. Maravilha! Lembrando, tem que ser utilizado um cilindro de gás inerte, assim como o Gabriel disse. Então, no caso, a gente vai utilizar o argônio. Tem outros gases inertes também, que é o caso do hélio, tá? Geralmente, o mais utilizado vai ser o argônio, né, Gabriel? Então, beleza. Gabriel, agora eu vou apresentar o painel desse equipamento para o pessoal e eu vou falar sobre todos os recursos. Se tiver algum que você não me conhece, pode interromper aqui, que a gente vai apresentando também. Maravilha! Beleza? Então, vamos lá. Liguei o equipamento aqui atrás. Para você que está assistindo esse vídeo, quando a gente liga o painel do equipamento, às vezes assusta, tá? Então, fique tranquilo que eu vou ajudar a desvendar cada recurso desse um a um. Então, nós temos oito botões ali para percorrer cada um dos recursos e ajustá-los. Então, nós temos aqui o primeiro botão, o botão de processo. Então, esse é o equipamento processo primário em TIG e a gente também consegue soldar em MMA. No botão de processo, nós temos processo eletrodo revestido, processo lift TIG, tá? E o processo TIG alta frequência. Ah, mas por que esse equipamento aqui é processo primário, ele tem esse modo de abertura alta frequência e ele também dispõe do processo TIG lift. Imagina assim, Gabriel, você chegou lá no hospital, tem vários equipamentos eletrônicos, você precisa fazer uma solda ali. Quando a gente utiliza uma alta frequência, a gente pode interferir no funcionamento desses outros equipamentos eletrônicos. Então, a gente tem esse modo disponível em TIG lift caso você precise se deparar com alguma situação como essa. Nós temos aqui o gatilho, tá? Olha que legal, ó. No modo alta frequência, a gente consegue percorrer o gatilho dois toques, conhece os dois toques? Quatro toques, que é o gatilho automático. Nós temos aqui o RP, já ouviu falar sobre isso? Não, isso aí é novidade. O RP é um 4T especial, onde a gente consegue programar ali uma corrente de pico e uma corrente de base, tá? Diferente do modo pulsado, beleza, pessoal? E nós temos aqui também, ó, o SP. Já ouviu falar disso? Também não. SP é o solda-ponto. Melhorou agora? Ah, agora sim. Então nós temos também o solda-ponto disponível nesse equipamento. Nós temos aqui um botão, uma setinha pra trás, que é o botão retroceder. Então se a gente estiver ali avançando os recursos, putz, esqueci de ajustar o meu pré-gás, eu consigo retroceder. Nós temos aqui o botão de job. O job você vai lembrar, porque tem na Lotfique 280. Lembrou? Lembrei. Job. Então eu consigo salvar os recursos, tá? Vamos supor assim, Gabriel, eu tenho um soldador ali de MMA no meu chão de fábrica. Então eu consigo ali salvar ali o parâmetro de eletrodo revestido. Vamos supor, vou soldar um eletrodo de 3,25. Salvo lá meus 120 amperes, o que eu quero de Hot Start e Arc Force, que eu consigo programar também aqui nesse equipamento pra eletrodo revestido. Salvei ali, por exemplo, como job 1. Quero salvar um segundo job, porque eu tenho um soldador específico pra tirar alta frequência. consigo programar os meus recursos e salvo ali como job 2. Entendeu? Então eu tenho ali essa essa otimização ali dos recursos através do meu job. Eu consigo salvar presets. São 10 presets diferentes. Beleza? Nós temos aqui também, ó, o nosso potenciômetro do tipo encoder. Então esse potenciômetro aqui a gente consegue avançá-lo ou retroceder e ele também é clicável. Se eu preciso percorrer sobre algum ajuste aqui, eu consigo clicar pra ele ir avançando. Nós temos o botão teste de gás. Olha que legal. A gente até consegue escutar aqui a válvula atracando. Pra que que ele é importante? Fiz toda a instalação do gás no equipamento. Quero verificar na ponta da tocha ali se o gás ele tá chegando corretamente. Através de um bibímetro, de um fluxômetro. Então eu consigo fazer esse teste pelo botão aqui pra ver se tá sendo enviada a quantidade de gás que eu informei lá no meu regulador de pressão. Nós temos o botão de avanço pra ele avançar entre os meus recursos aqui disponíveis. e também aqui ó essa cobrinha. Olha que legal aqui ó. Um desenho de uma cobrinha. Sabe o que que é isso? Modo pulsado. Então esse é um equipamento aqui diferente da Tiguan 220 que eu consigo ativar ou desativar o modo pulsado. Beleza? Agora no momento da soldagem a gente vai explorar também cada recurso disponível aqui dos equipamentos. O que que a gente consegue alterar ou não. Bom Gabriel, então agora que nós apresentamos sobre os recursos do equipamento nós vamos aprofundá-los aqui e explicar pro pessoal. Você pode me ajudar por favor? Vamos lá. O que que você acha? Você me explica ou eu te explico? Cara, a máquina com o painel processo Tig já é minha especialidade. Agora com o painel todo digital eu já não manjo nada. Vamos explorar aqui eu vou ajudar você então. Ela tem um ventilador sob demanda ele até liga, carrega e ele vai desligar automaticamente. Então ó, nós temos aqui em evidência o botão do processo pode apertar ele ali Gabriel. Aqui. Então aqui ele vai mostrando processo de eletrodo revestido lift Tig e Tig e Tig alta frequência. Vamos manter Tig alta frequência que é o processo primário desse equipamento aqui é o que a gente vai focar. Maravilha, vamos lá. Então aqui nós vamos manter o processo Tig alta frequência que é o primário desse equipamento. Aqui ó, clica nele ali no gatilho agora. Então é a opção de gatilho, tá? Nós temos o gatilho 2T e 4T. Maravilha. Porque o meu modo pulsado tá ativado. Se eu desativar ele ó olha o que que ele aparece ali também. Aparece mais duas opções aqui. O RP que é o meu 4T especial e o solda ponto. Esse solda ponto é aquela que a gente solda e só dá o ponto, né? A gente aperta ele dá o ponto e apaga. Na verdade eu consigo controlar o quanto que eu quero deixar o arco aberto. Então o programa ali vamos supor um segundo eu deixo um segundo do arco aberto. Aí ele fecha automaticamente. Maravilha. Beleza? Mantenha ali ó no 4T convencional. Pode apertar gatilho mais uma vez. Beleza. Esse aqui é o que eu tô acostumado a fazer. Exato. Vamos deixar já o modo pulsado habilitado também pra gente poder explorar aqui que agora ele me evidencia todos os recursos que eu consigo alterar. Certo. Então ó aqui pra gente ver eu tenho uma seta pra frente aqui desse lado e uma seta pra trás. Então eu consigo encontrar o parâmetro que eu quero regular. Por exemplo minha corrente nominal eu consigo alterar ela por aqui. Quero regular o meu pregás. Eu consigo encontrar através da setinha da flechinha e eu viro até aqui. Beleza? Maravilha. Aqui uma dúvida. Sim. Depois que eu aperto aqui a setinha só vai me mostrar depois que eu apertar o botão da seta. Exatamente. Aí eu consigo regular o parâmetro. Se a gente deixa ele parado não vai mostrar. Ela até some. Ela sumiu. Aí a única coisa que eu consigo mexer é a minha corrente elétrica. Maravilha. Beleza? Então ele some ali automaticamente. Eu preciso apertar novamente pra encontrar o recurso que eu quero alterar. Ah legal. Job. Vamos lá no Job pra gente entender como ele funciona. Clica nele aí. Ele vai dar a opção de Save. Save. Na verdade no termo em inglês. Se você virar ele Load. Tá? Então a gente consegue salvar ou carregar o preset que a gente quer. Como que eu faço isso? Vamos supor. Quero salvar agora nesse momento. Dá um clique no potenciômetro aí. Cliquei. Ele vai me disponibilizar aqui o numeral de 1 a 10. Então eu tenho 10 presets diferentes que eu consigo salvar. Vamos salvar aqui no primeiro. Então eu vou ali cliquei em Save. Cliquei em Save mais uma vez. Salvou. Salvou o que? Tudo que já está regulado aqui. Nesse caso ele está mantendo 77 amperes. Uma rampa de início ali. Um pregás perdão de 0.7 segundos. Um tempo. Uma rampa de subida. Corrente de pico. Corrente de base. E até finalizar. Então grava isso aqui. 77 amperes. Vamos desregular esse equipamento aqui agora. Coloquei 67. Como que eu carrego ali? Para poder voltar. Eu clico novamente em Job. Agora eu venho em Load. Clico uma vez. E vou no número 1. Olha para quanto voltou. 77. Era o que a gente já tinha salvo no começo. Então ele me dá 10 opções. Vamos supor que eu tenha um soldador na parte da manhã que vai soldar em 77 amperes uma peça. Com os recursos que eu também ajustei. Eu tenho um soldador na parte da tarde que ele vai soldar uma peça mais espessa. Mais de 100 amperes. Eu consigo salvar aqui também. Aqui nós temos o teste de gás conforme a gente já falou. E agora com o modo pulsado habilitado a gente vai conseguir entender cada um desses recursos. Vamos através das flechinhas aqui. Então aqui a gente já disse certo? O tempo do meu pré-gás. Ele vai de 0 a 2 segundos. Pré-gás tranquilo? Maravilha. Quanto de gás a gente vai liberar antes de abrir a poça de fusão. depois disso nós temos aqui que vai de 10 a 200 amperes. É a minha rampa de início. Vamos supor que eu quero abrir ali antes de chegar na corrente de pico eu quero que tenha em torno ali de 10 amperes para iniciar. Eu regulo essa corrente de início. Vamos deixar aqui uma média de 10 amperes. Legal. cliquei para o lado eu tenho aqui o tempo da rampa de subida que ele vai de 0 a 10 segundos. Vamos deixar aqui 2 segundos. E aí eu chego na minha corrente de pico que é a minha corrente nominal. Então vamos supor 80 amperes. A gente parte de 10 amperes sobe ali em 2 segundos até chegar em 80 amperes. Minha corrente nominal é minha corrente elétrica. Minha corrente de pico. Eu consigo alterar aqui também a minha corrente de base. Você sabe o que é a corrente de base, Gabriel? No pulsado é a corrente que a gente vai usar ela para ela ficar na base e o pico ele vai ser o máximo da amperagem que a gente vai chegar. A base é o mínimo que ela vai ficar. Exatamente. Então nesse caso aqui que a gente está mexendo a gente tem uma corrente de pico de 80 amperes e uma corrente de base ali deixa eu voltar uma seta de 50 amperes. Então ela vai intercalar entre 80 e 50 80 e 50 Dito isso a gente consegue regular a nossa porcentagem da corrente de pico que vai de 5 a 95 amperes amperes não perdão por cento Então se eu deixo aqui em torno de 50% o mesmo tempo da minha corrente de pico é o mesmo tempo da minha corrente de base. Eu tenho aqui também agora a minha frequência em hertz que vai até 999 e parte de meio hertz Se eu estou com esse valor mais inicial é muito evidente é muito fácil da gente entender quando ela faz essa troca Pico base Pico base Ela demora um pouco mais para trocar Isso A gente consegue visualizar isso muito na prática na hora da solda Se eu deixo esse valor muito alto muito agressivo vamos supor 999 A gente nem consegue visualizar direito porque é muito rápida a troca dos 50 a 80 50 a 80 Beleza? Beleza Nós temos aqui agora agora a gente começa a fazer o efeito inverso Então nós temos aqui o tempo da nossa rampa de descida que vai de 0 a 10 segundos Vamos deixar 2 segundos aqui também igual no início Eu tenho aqui também a minha corrente final Vamos deixar 10 amperes Então ele vai de 80 amperes em 2 segundos finaliza para 10 amperes E aqui para finalizar o nosso pós-gás que ele vai de 0 a 10 segundos Gabriel você que é um tigueiro aí nato por que é importante o nosso pós-gás? Então vamos lá o pós-gás é muito interessante a gente usar ele com cada forma de soldagem que a gente vai fazer se a gente for fazer um ponto para a gente economizar gás a gente pode deixar 2 segundos porque a peça a gente vai fazer a soldagem o tungstênio vai esquentar para ele ir apagando a gente precisa somente de 2 segundos para ele resfriar o tungstênio agora se a gente vai fazer uma soldagem contínua em alta amperagem o tungstênio para ele baixar a temperatura dele vai demorar um pouco mais entre 5 a 6 segundos então a gente precisa de 6 segundos do pós-gás para resfriar o tungstênio com uma proteção legal beleza então por isso que é a importância do pós-gás às vezes o tungstênio ele ainda está incandescente a peça incandescente a gente precisa proteger para o gás ele fazer a proteção e não ter risco de contaminação na minha peça e principalmente no meu eletrode de tungstênio exatamente nesse caso aqui que tal a gente usar 5 segundos de pós-gás está ótimo? maravilha depois conforme a gente solda a gente vai alterando esse processo bom nós temos outro modo de abertura também em TIG que ao invés de TIG em alta frequência é o modo TIG lift vamos deixar aqui em 2T tirar o pulsado a gente também consegue ajustar alguns recursos como o pré-gás a minha rampa de subida a minha corrente nominal o tempo da descida e ali finalizar com o nosso pós-gás os mesmos recursos que a gente tem disponível ali no no alta frequência a gente consegue evidenciar alguns aqui também no nosso lift TIG aqui também eu tenho um processo secundário em eletrodo revestido eletrodo revestido Gabriel além de conseguir salvar o job que a gente já viu anteriormente a gente consegue alterar ali um hot start que vai de 0 a 10 para potencializar a abertura do arco às vezes eu vou começar a soldar o eletrodo está grudando não partiu do jeito que eu quero eu potencializo isso eu tenho também a minha corrente nominal que vai de vamos ver aqui de 10 a 200 amperes e eu tenho aqui o meu arque force sabe o que é o arque force? o que que é? o arque force durante o processo da soldagem com o eletrodo se eu forçar muito ele na peça é perigoso ele grudar bastante ou se eu distanciar muito ele vai encerrar o arco elétrico meu arque force ele vai potencializar o meu arco ali para não deixar ele se extinguir ali facilmente para estabilizar melhor o arco para estabilizar melhor o arco deixar uma solda padrão padrão então tem essa opção nela aqui também beleza? bom a gente viu agora como mexer em todos esses recursos agora a gente vai verificar as conexões aqui para a minha tocha TIG e depois a gente vai para a prática beleza? bom desligamos aqui o nosso equipamento agora a gente vai para as conexões manda aqui para a minha garra de aterramento onde a gente vai ligar ela Gabriel? no positivo positivo show de bola a gente não liga no negativo porque senão pode depreciar o meu eletrodo de tungstene vamos deixá-la aqui de canto pode mandar a tocha aqui para a gente agora tem uma capinha de proteção vou remover ela então aqui nós temos a conexão aqui da passagem de fase que nesse caso a minha tocha é sempre negativa coloco ela primeiro e trava agora aqui o meu conector mic de 12 polos ele tem certinho aqui a forma de instalá-lo conectei até o final e rosquei com as mãos está vendo que eu não uso chaves? o que acontece? às vezes você vê aqui vou querer usar uma chave para perto esquece não precisa senão é perigoso danificar os terminais internos ali do equipamento e aqui a minha passagem de gás tudo feito com as mãos até o final beleza? para finalizar essa parte da instalação agora a gente vai fazer a conexão aqui dos nossos insumos dos nossos consumíveis na nossa tocha vou pedir ajuda para o Gabriel pode montar por favor vamos lá aqui eu vou começar colocando a pinça no difusor em seguida eu vou colocar o nosso tungstênio o tungstênio ele tem uma afiação isso para a gente soldar inox ele tem que estar bem afiadinho assim bem afiado para você quer conferir essa afiação clica no card aí em cima e aí a gente está usando um eletrode de tungstênio de ponta cinza um de sério ele vai se comportar bem em corrente contínua como a gente vai utilizar para a soldagem do aço inoxidável ele vai se comportar muito bem a gente coloca ele aqui na nossa tocha aperta com a nossa capa longa não vamos apertar muito porque a gente ainda vai colocar vai fazer o ajuste dele isso vai fazer o ajuste da distância do bocal agora a gente vai dar o aperto quanto que a gente tem que deixar para fora e mais ou menos tem uma medida padrão cara como a gente está utilizando não estamos utilizando um gás nem aqui estamos utilizando o bocal que veio aqui na tocha a gente deixa mais ou menos dois a três centímetros aqui para fora milímetros se a gente deixar muito para fora ele vai convencer a contaminar então beleza nós fizemos aqui a conexão da tocha no nosso equipamento fizemos a conexão dos nossos insumos dos nossos consumíveis na tocha agora a gente vai realizar a conexão do gás o ajuste e aí a gente já pode ir para a prática maravilha vamos lá Gabriel agora que a gente já fez toda a instalação da tocha do nosso gás a regulagem do gás a instalação dos insumos da tocha eu vou passar a bola para você pode fazer as regulagens aí que você precisa para soldar a sua peça então vamos lá aqui no processo a gente vai colocar o processo alta frequência certo mudando aqui para o gatilho eu vou usar o dois tempos que eu já sou acostumado não vou usar o quatro tempos porque eu não utilizo muito show pode passar ele aqui para voltar para o agora aí ó isso maravilha agora a gente vamos regular a amperagem pós-gás o que eu vou utilizar para fazer a soldagem vamos lá é aqui né isso aí primeiro então a corrente primeira corrente a amperagem que eu vou usar essa peça aqui que eu trouxe essa aqui primeiro a gente vai só pontear então eu não vou precisar de tanto pós-gás eu posso estar economizando um pouquinho de gás aí vou começar em 70 ampere para mim dar um ponto mais rápido para mim não ficar tanto tempo esperando até aquecer o material então vamos lá agora vamos voltar aqui né isso foi para a rampa de descida pode apertar de novo a flechinha olha lá agora sim pós-gás é o pós-gás o pós-gás como eu só vou pontear vou deixar 3 segundos 3 segundos eu acho que já vai ser o suficiente se não der a gente aumenta um pouquinho né beleza que a gente vê que está contaminando de pré-gás quanto você vai utilizar lá no comecinho 0.2 segundos 2 milésimos de segundos 2 milésimos de segundos acho que já vai ser o suficiente se precisar a gente troca bem ligeiro vai mandar um pouquinho de gás já vai abrir o arco isso agora aqui a gente já vai para a rampa de subida né isso então a rampa de subida aqui eu vou deixar 2 também 0.2 eu não uso muito tem gente que gosta demais mas para o meu gosto eu vou usar essa essa regulagem beleza em 0.2 segundos ele já vai direto para os 70 amperes ali isso a amperagem a gente já regulou agora rampa de subida rampa de subida eu vou usar colocar 9 1 opa perdão errei aqui deixar 1 segundo 1 segundo 1 segundo então encerrou em 70 amperes 1 segundo até zerar o arco por completo é se eu ver que precisar de mais a gente aumenta ou diminui show de bola maravilha então é isso né é isso pós-gás em 3 segundos está do jeito que você regulou bom então vamos lá essas peças aqui que eu vou soldar inicialmente eu vou dar 4 cordões 4 pontos de solda de cada lado para na hora que eu estiver soldando ela não abrir mas primeiro eu vou fazer a limpeza da peça a gente não pode soldar a peça quando ela estiver suja assim o inox ele contamina muito rápido então vamos lá eu vou fazer a limpeza dela aqui a gente vai usar um álcool vamos molhar aqui um pouquinho o guardanapo aí aqui a gente tira toda a contaminação olha como a peça sai suja se a gente não limpar essa sujeira vai todinha para solda bom rapaziada como eu já falei para vocês antes o importante é a gente não esquecer de limpar a vareta para fazer a soldagem porque se a vareta estiver contaminada vai contaminar a solda também então vamos lá ó a sujeira que sai isso aqui vai tudo para solda outra coisa também a gente vai começar a soldagem aqui a gente tira o álcool porque se a gente estiver soldando cai uma faísca aqui já era bom vamos lá eu vou fazer um cordãozinho aqui e esse cordãozinho que eu vou fazer com esses consumíveis vai ser aquele gotejando depois eu vou fazer o bocal colado mas em outra peça agora eu vou pedir a ajuda do Billy vamos lá então diz aí Gabriel o que você precisa então Billy a gente usou para pontear aqui quantos segundos a gente deixou de pós fluxo? estava aqui ó em pós 3 segundos 3 segundos vamos aumentar agora para 6 segundos pós fluxo vamos lá então de 3 estou colocando aqui 6 segundos exatos maravilha pré-gás está em 0.2 você quer manter ou tira? pré-gás pode deixar isso mesmo a corrente está aqui em 70 amperes vamos abaixar ela para 60 65 amperes 65? pode ser então está em 65 e aí ele finaliza ali em 10 amperes maravilha beleza? bom, esse processo aqui que a gente usou foi o gotejano eu usei aqui o bocal tradicional agora eu vou virar a peça e para vocês verem o processo gotejano também eu vou colocar um gaslem para ver a diferença que dá e aí e aí e aí e aí e aí Pessoal, esse foi o nosso vídeo, então, da nossa Tigon 225P. Espero que vocês tenham gostado. Gabriel, muito obrigado. Valeu, Billy. Por esse auxílio. Fala um pouquinho do seu canal aí, para quem quer te conhecer. Então, meu canal é o Vida de Soldador, para quem quiser seguir lá no Facebook, TikTok, Instagram, Vida de Soldador. É isso então, pessoal. E olha, mesmo assistindo esse vídeo, se tem alguma dúvida ainda, o nosso contato do suporte vai estar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seu comentário. A gente agradece e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.